Olá, sou o Marco Figueiredo e a peça que trago de inspiração é a campanha Life Extended Stickers da Grey Bogotá para o seu cliente macro, sobre sustentabilidade e desperdício alimentar. E o que me inspira neste trabalho é a ideia, mas sobretudo a sua simplicidade e ainda o facto de estarmos em contato com ela no ponto de venda. O que a Grey Bogotá fez foi inspirar-se nos comuns autoplantes da fruta para também a eles criarem autoplantes que alertam o consumidor para as diferentes utilizações da fruta de acordo com o seu estado de maturação. Do verde ao muito maduro, o que este trabalho revela é que há inúmeras maneiras de olhar para a fruta. Uma ideia simples, eficaz, que abre a conversa sobre a desperdício alimentar e à qual dificilmente ficamos indiferentes na altura de escolher o consumidor. Headsoft para a Grey Bogotá e para a macro.